A Bojang acabou de liberar aqui pra gente mais um Snapshot do Minecraft 1.20 Dessa vez é o Snapshot 22W45A, contendo algumas novidades Bom, hoje eu vou dar uma passadinha aqui, uma olhada pra ver todas as novidades que chegaram nessa versão do Minecraft 1.20 Então se inscreve no canal e agita o final pra acompanhar todas elas, tem muita coisa da hora galera Olá, como vocês estão? Aqui quem fala o Wilson, sejam bem-vindos a nova atualização do Minecraft 1.20 Eu já postei mais de 10 vídeos no canal falando de atualização, inclusive semana passada saiu um vídeo com mais de 25 curiosidades de camelo que você precisa conhecer Então dá uma passadinha lá pra poder conferir que tem muita coisa que eu acho que você não sabia sobre o camelo Mas olha só, acabou de chegar no Minecraft 2 novos blocos A gente sabe que no Minecraft tinha o bloco de bambu e o bloco de bambu detalhado Mas agora, acabaram de chegar 2 novos blocos de bambu no Minecraft, que são eles O bloco de bambu verde e o bloco de bambu despojado A única diferença desse bloco de bambu que é meio que curvadinho aqui em cima É que ele é um bloco de bambu, olha só, que ele é um bambu inteiriço Tipo, ele é um bambu inteiro acumulado Mas que em vez de ter as paletas de bambu aqui do lado também, aqui na parte superior Ele tem aqui as próprias pontas do bambu É como se fosse uma outra variação de bloco de bambu bem da hora E também temos aqui um outro bloco, que é o bloco de bambu verde, né? Que o bambu, por natureza, ele já é verde Mas aqui, ó, então você pega o bambu, fabrica esse bloco de bambu Pra conseguir ter esse bambu verde Só que aí que tá, tem algumas coisas bem interessantes Nesses novos blocos que você precisa conhecer Mas antes disso, bora ver aqui as próximas novidades E já se inscreve no canal, porque semana que vem tem mais novidade que tá chegando, hein? Se inscreve aí pra acompanhar Aquele fantasminha Vex do Minecraft que pode ser encontrado nas mansões Ganhou agora um novo visual Se você encontrar o bichinho desse, você pode reparar que a skin dele tá um pouquinho diferente E até quando ele fica bravo com você, a skin dele mudou! Ai! Tá, pra ficar mais fácil aqui mostrar pra vocês Eu tô aqui no site oficial E vocês conseguem ver que a textura do Vex tá um pouco diferente Ele ganhou aqui uma sobrancelha um pouco mais arrojada E quando ele fica mais bravo A textura dele, que era azulzinha, fica mais vermelha do que era antes Antes ele até ficava vermelho Mas agora ele fica muito mais avermelhado, de raiva, de brabeza que ele tá com você Então teve algumas pequenas alterações na textura do Vex Foi feito aqui, ó, como vocês podem ver, pessoal Alterações no Vex e também na hitbox do Vex Ou seja, antigamente era difícil acertar o Vex Porque a hitbox dele era muito pequena Agora eles aumentaram um pouquinho ali, ó Pra ela ficar um pouquinho maior e você conseguir bater nele com um pouco mais de facilidade Engraçado que o Vex que ele era bom, ter a hitbox boa era ruim E tem mobs que era pra ter a hitbox pequena como, sei lá, camelo Que não consegue passar numa porta, sendo que ele é menor que uma porta Enfim, vai entender, né, galera? Ah, queria até aproveitar aqui rapidinho o ensino de snapshot Pra comentar com vocês que amanhã vai sair uma nova série no canal que vou estar iniciando Eu acho que vocês vão curtir demais Vai ser uma nova série e um modpack muito da hora E a edição do vídeo tá ficando muito divertidinha Então passa no canal amanhã pra acompanhar essa série Me dá uma volta de confiança Eu te garanto que você vai adorar essa série nova Tô te esperando lá, hein? Certo, voltando aqui então a falar sobre os novos bambus Se você pegar o V-Bambus e acumular eles aqui na bancada de trabalho Usando todos os passos Você faz o bambu normal Então a partir de agora, esse aqui é o bloco oficial de bambu Que é o bambu verde Agora, se você usar uma inchada ou machado e descascar as cascas E você cria esse bambu seco aqui na parte de cima dele Agora, pra você conseguir fazer as outras antigas duas variações de bambu Também é muito fácil Você simplesmente coloca o bambu inteiro aqui na bancada E você já consegue fazer as tábuas de bambu Então esse é um dos novos métodos que você pode fazer Pra conseguir ter acesso ao primeiro bloco de bambu que foi apresentado dentro do jogo Agora, algumas mudanças que chegaram aqui também O que a gente pode ver é que a música de atualização da Will Deep Update Foi ajustada para ser um pouco mais baixo Provavelmente ela devia estar muito alta e eles acabaram modificando isso E ao abrir as caixas de chukers Sairão de blocos que são anexados a rostos abertos Como tochas Então, pelo que eu entendi Se tiver uma tocha aqui em cima Automaticamente a chuker box consegue abrir por causa da tocha Seria algo desse tipo? Bom, não tem como afirmar porque a tradução não tá a das melhores Bom, tivemos aqui mais mudanças no inventário criativo Mais remanejamentos foram feitos aqui na aba criativo Pra deixar tudo mais fácil de organizar Ó, tem a categoria de blocos coloridos aqui Tem muitas coisas que eles mexeram aqui pra organizar de novo a aba criativo E foi adicionado aqui na aba criativo A categoria de blocos coloridos Então antigamente esses blocos coloridos ficavam em outra categoria E eles decidiram o pessoal mover aqui alguns blocos de construções E jogar todos os blocos coloridos pra uma categoria específica Então tudo que tem a ver com blocos coloridos aqui no Minecraft Você vai encontrar na aba coloridos Ele mostra aqui também algumas alterações Como por exemplo, a guia consumíveis Foi renomeada para comidas e bebidas Pra ficar com um nome mais entendível e mais simples E a guia de criação foi renomeada para a guia ingredientes Uma vez que todos os itens nem são usados na criação E foram reordenados aqui alguns blocos Como blocos naturais, de alimentos, blocos de redstone e muito mais Enfim, basicamente ele mostra aqui todos os blocos Que foram remanejados aí na aba criativo E infelizmente essas aqui foram as últimas novidades Que chegaram na 1.20 Não tem mais novidades além dessas que foram apresentadas a vocês hoje Sim, foram poucas novidades Mas estamos na expectativa para que cheguem mais coisas novas Nas futuras atualizações do Minecraft 1.20 E vocês, estão ansiosos para a chegada de novos itens? Passa no canal e acompanha o vídeo de 25 horas de idade sobre o Camilo Que tem muita coisa da hora E se inscreve aí porque semana que vem temos mais novidades Vejo vocês na próxima, um grande abraço Tchau, tchau